Se você caminha com Jesus há algum tempo, deve conhecer um monte de histórias de transformação de vida. Mas também deve conhecer algumas que infelizmente não terminaram bem. Eu me lembro de alguns amigos que eram referência para mim. Só de estar com eles eu era inspirado a viver mais para Deus. Mas hoje, ao olhar para as vidas deles, eu não consigo enxergar nada daquilo que me inspiravam. Alguns simplesmente esfriaram na fé. Outros passaram a negar aquilo em que acreditavam e embarcaram num estilo de vida totalmente contrário a Deus e sua palavra. O que aconteceu? Seria essa alegria apenas uma ilusão, como os céticos nos acusam? Seria mais uma das muitas formas de pensamento positivo que a gente vê hoje em dia, onde é importante acreditar em alguma coisa, não importa no quê? E qual é a garantia de que nós mesmos vamos perseverar? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Gente, esse é o segundo vídeo do canal, e a gente está estudando juntos a Carta de Filipenses, que é conhecida como a Carta da Alegria. Serão nove vídeos no total, e a gente vai seguir mais ou menos a ordem dos versículos. Hoje, a gente vai se focar nos versículos de 1 a 11 do capítulo 1. Mas antes, eu quero te pedir para se inscrever no canal. Aqui embaixo tem um botão, inscrever-se. Se você clicar, você vai saber sempre que um novo vídeo for postado. Também tem um joinha, que você pode clicar para curtir o canal. E, é claro, você pode compartilhar se você gostar do vídeo. Agora, a gente não quer aqui só falar, mas aplicar essas verdades na nossa vida. Para ajudar nisso, tem o blog do Espírito e Vida, leonardosmarques.blogspot.com Agora sim, a gente vai começar falando um pouquinho sobre Paulo, depois sobre os filipenses, e depois vamos entrar no tema da perseverança. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Chama a minha atenção aqui o fato de Paulo apresentar a ele e a Timóteo como escravos de Cristo. A maioria das versões usa a palavra servo, como a versão que eu acabei de utilizar. Mas o termo grego aqui é doili, que é o plural de doilos, que significa escravo. Você sabia que doilos é o termo mais utilizado pela Igreja no Novo Testamento para se referir à sua posição em relação a Cristo? Olha, eles sabiam bem do que estavam falando. Um quinto da população do Império Romano era constituída de escravos. Agora, essa palavra causa um incômodo. Talvez por isso, as versões optem por traduzir por servos. Mas a verdade é que toda a humanidade é escrava. Você pode ser escravo de Cristo, o que significa pertencer a Ele e viver para cumprir a sua vontade. Mas a alternativa a isso não é ser livre e fazer o que te dá na telha, não. Se você não é escravo de Cristo, você é escravo do pecado, o que significa que você é controlado pelo pecado e incapaz de agradar a Deus. Paulo aqui, ao invés de se apresentar como apóstolo, como ele faz algumas vezes, escolhe reforçar, reafirmar essa autoridade de Jesus sobre a sua vida. E ele também se identifica com a igreja. Líderes e liderados, todos eles estão sob a autoridade de um só Senhor. Agora, quem eram os filipenses? Claro, era a igreja que se reunia na cidade de Filipos. Mas se você for lá em Atos 16, você vai ver como essa história começou. Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Ele tinha um plano, mas por duas vezes o Espírito Santo o impediu de seguir para onde queria. Então, olha o que acontece. À noite, sobreveveu a Paulo uma visão, na qual o varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo obedeceu e Filipos foi a primeira cidade onde ele se deteve. Chegando lá, eles se dirigiram a um grupo de mulheres que estavam reunidas para orar na beira do rio. Eles pregaram o evangelho para elas. O texto conta que algumas se converteram. A partir daí, começa um relacionamento muito afetuoso entre Paulo e os filipenses. E ao falar sobre esse relacionamento, que Paulo faz uma declaração muito famosa. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Como é que Paulo podia ter certeza disso? Ele começa a ajudar a lembrar os filipenses das evidências de que essa obra tinha sido começada por Deus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Se você for lá em Atos 16, você vai ver do que os filipenses foram participantes. Eles tinham acabado de começar a crer em Jesus, mas testemunharam Paulo sendo preso injustamente, os açoites que ele recebeu. Também testemunharam o poder de Deus libertando uma endemoniada, as correntes das prisões caindo quando Paulo e Silas louvavam, a conversão da família do carcereiro. Eles tinham acabado de começar a crer em Jesus, mas já eram participantes do sofrimento de Paulo e do poder do Espírito através dele. Eu não sei se essa é a melhor estratégia de recrutamento, expor pessoas tão novas a situações tão intensas. Por que eles não desistiram? Porque era Deus quem tinha começado a obra na vida deles. E eu creio que isso é um grande testemunho para a nossa perseverança. Olha, quanto mais eu caminho com o Senhor, mais eu percebo o quão distante eu estou de ser semelhante a Jesus. Eu sei que ainda é um caminho muito longo a percorrer, mas eu sei que eu também estou muito longe de onde eu comecei. Eu vejo quantos meus pensamentos mudaram, os meus valores mudaram, quantos milagres eu já testemunhei. Eu não estou falando apenas de maturidade, mas de coisas que eu vejo na minha vida que só Deus poderia ter feito. Essas coisas me dão a certeza de que quem começou a obra não foram homens, mas foi o próprio Deus. E você, pode olhar para trás e ver evidências da obra que Deus começou na sua vida? Deus não faz nada pela metade. Ele vai terminar o que começou. Agora, saber que Deus começou a obra e vai concluí-la não anula o fato de que Ele espera que nós ajudemos uns aos outros a perseverar. Paulo sabia dessa responsabilidade e orava constantemente pelos filipenses. E também faço esta oração. O amor deles precisa aumentar. A gente tem a tendência de pensar que um amor muito grande por Deus é coisa de novo convertido. Sempre me incomodou ver as pessoas falando a respeito de um novo crente. Ah, Ele ainda está no primeiro amor. Como se o normal fosse ser frio em relação a Deus. Na verdade, se o nosso conhecimento e experiência aumentam, eles deveriam nos levar a amar a Deus mais intensamente. Agora, dá trabalho avaliar a nossa vida pelo amor. É mais fácil avaliar pelo tempo de cristão que temos, pelos dons, pela eloquência, pelos cargos, pela prosperidade. A gente pensa que está seguro. Aí é um choque quando a gente descobre que um líder que admirávamos foi pego num escândalo moral. Ou quando um amigo nosso chega e diz que não vê mais sentido de ser cristão. Não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Se alguém se desvia ao entrar na universidade, não foi culpa do ambiente acadêmico. Certamente, o amor não vinha crescendo. É o amor que nos faz andar retamente. É o amor que nos preserva do escândalo. É o amor que nos torna frutíferos. Para onde seus anos de caminhada e experiência com o Senhor na igreja tem te levado? A ser mais cético? Mais cínico? Mais incrédulo? Quando você começar a se sentir mais sábio e inteligente, pergunte-se, seu amor tem crescido? Por exemplo, As pessoas podem louvar a Deus ao olhar para a sua vida? Se o nosso amor não cresce, essa alegria de que falamos vai se tornando apenas uma palavra. Mais e mais vazia. E é isso que está por trás das histórias que não terminaram bem, das pessoas que não perseveraram caminhando com o Senhor. Em algum momento, alguma outra promessa apareceu mais real do que a promessa da palavra de Deus. Como ajudar essas pessoas? A primeira coisa é nós mesmos buscarmos experimentar essa alegria. Se não é real para mim, o que eu posso dizer para os outros? A outra coisa é ajudar aqueles que ainda caminham com o Senhor a perseverarem nesse caminho. A gente deve orar diligentemente pelos nossos irmãos, pelos nossos líderes, da mesma maneira que Paulo fazia pelos filipenses, orando para que o amor deles aumente. E por aqueles que foram para longe, a gente deve orar para que eles tenham um encontro real com o Senhor. Nunca devemos tratar a filieza como algo normal. A gente vai ficando por aqui, mas para você meditar, eu gostaria de deixar a carta de Filipenses, Atos 16, e um outro versículo que me inspira a orar por mim e pelos meus irmãos. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E aí